No curso desta semana você vai aprender sobre a base jurídica das migrações internacionais e do direito brasileiro. Quem apresenta o curso é a professora, doutora em direito internacional, Carolina Claro. Ela fala também sobre os direitos humanos e as migrações e o meio ambiente. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá a todas e a todos. Essa é a nossa terceira aula desta semana. Nós já tratamos de introdução às migrações internacionais, do direito internacional das migrações e na aula de hoje nós trataremos sobre as migrações no direito brasileiro. Quais então são as formas de migração no direito brasileiro? No primeiro momento eu vou começar falando brevemente sobre um contexto histórico. No Brasil desde o século XIX nós podemos encontrar normas sobre migrações, muitas delas voltadas para a colonização do território. E é muito comum que as normas sobre migrações, elas acompanhem a política da época. Então a política de recepção de estrangeiros no Brasil para trabalho, principalmente nas lavouras, café, cana-de-açúcar, enfim, elas fizeram com que muitos imigrantes viessem com incentivos governamentais e incentivos legais. Então as primeiras normas já podem ser encontradas desde a década de 1820 no nosso país. Mas além disso, nós também temos outras formas de migração internacional, outras leis, outras normas jurídicas sobre migrações internacionais. Elas foram bastante esparsas durante boa parte do século XIX. Nós tivemos um maior número no final do século XIX. No século XX, durante a primeira metade, nós tivemos um número significativo, também por conta de temas de política internacional, por conta de políticas de imigração, apesar de que o Brasil não teve até hoje uma política formal de migração e refúgio. Depois eu vou explicar por quê. Mas nesse momento, é importante salientar que nós já tivemos várias normas sobre migrações internacionais e nós tivemos um grande número de normas sobre migrações internacionais, justamente a partir da segunda metade do século XX. E por que isso? Na segunda metade do século XX, houve uma ascensão maior dos direitos humanos no plano global. E, claro, a perspectiva de direitos humanos fez com que várias áreas, vários grupos sociais viessem a ser protegidos. Eu mencionei para vocês, já na aula passada, a questão da Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados de 1951, que diz lá no artigo 1º quem são os refugiados, quem podem ser refugiados pela Convenção de 1951. A partir, então, mais ou menos dessa época, da segunda metade do século passado, indo pós-segunda guerra mundial, várias normas sobre direito internacional e direitos humanos se firmaram. Também eu já havia mencionado em aula anterior a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz lá nos artigos 13 e 14 sobre migrações internacionais. Então, o direito de mobilidade humana está disposto nesse documento de soft law, que é utilizado como base para várias legislações e vários tratados internacionais sobre direitos humanos. No Brasil, nós temos, então, essa perspectiva de migrações internacionais como forma inicial de colonização do território. Mas e depois? Depois, na legislação brasileira, surgiram algumas normas pontuais, ainda no início do século passado, de incentivo à migração de determinados grupos, principalmente para trabalho. Então, a migração econômica foi incentivada para o país. E, num determinado momento, no pós-primeira guerra mundial e no período entre guerras, diminuiu o número de normas jurídicas no Brasil sobre migrações, mas surgiram algumas normas controversas. Uma delas foi uma norma expedida em 1942, que impunha cotas para migração de pessoas de mesma nacionalidade. Esse assunto das cotas também é bastante importante para um tema mais atual no Brasil. Não vou esquecer deles, não se preocupe. Além disso, também, nós temos o que o embaixador Lindgren Alves chama de década das conferências. 1990, a década das conferências. Foi o grande movimento, o grande boom de temas sociais na agenda internacional. Justamente porque, em 1990, já havia caído o muro de Berlim. Em 1989, já havia uma redemocratização de vários estados, inclusive os estados latino-americanos, que haviam tido ditaduras nos anos anteriores. Já havia uma abertura muito maior para temas sociais. Os temas de direitos humanos, desarmamento e meio ambiente foram os temas da vez, da agenda internacional, a partir da década de 1990. E não por acaso, como o embaixador Lindgren Alves chama de década das conferências, vários temas de direitos humanos surgiram e proteção de grupos vulneráveis. Temos proteção de crianças, proteção de grupos, outros grupos específicos e também de imigrantes. Uma das normativas internacionais que nós vimos na aula passada, de âmbito global, mas que, infelizmente, não é aceita por todos os países, é a Convenção da ONU para a Proteção dos Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias, que é de 1990, justamente nessa época das grandes conferências mundiais. E quantas normas sobre imigrações internacionais nós temos no Brasil? Desde o século XIX, então, nós temos cerca de 287 normas jurídicas sobre imigrações. Algumas leis ordinárias, algumas consideradas dentro das constituições que o Brasil já teve e a Constituição atual, mas também normas advindas de um nível hierárquico menor, resoluções, portarias, mas que tratam especificamente sobre imigrações no nosso país. Dentre elas, nós temos, no século XIX, foram seis normas jurídicas específicas sobre imigrações. Parece pouco, mas foi um momento, justamente, como eu mencionei, de colonização do território. 1820, a primeira norma, e outras, as demais, para o final daquele século, do século XIX. No século XX, foram 149 normas consideradas todo o período. E eu mencionei para vocês, a segunda metade do século XX teve o maior número de normas sobre imigrações internacionais no Brasil. Então, 149 é o número aproximado dessas normas. Agora, o século XXI, que começou há pouco tempo, historicamente falando, ele já tem 133, 32, na verdade, 133, com uma norma bastante recente de imigrações internacionais. Então, ao invés de 287, temos 288. É uma estimativa de levantamento normativo sobre imigrações internacionais. Mas, para vocês perceberem que, já nas primeiras décadas do século XXI, nós temos quase o mesmo número de normas jurídicas sobre imigrações internacionais do que nós tivemos no século passado todo. Então, essa proliferação de normas, principalmente década de 1990 e muito mais ainda no ano 2000, ela mostra como as migrações internacionais no Brasil passaram a ser um tema importante da agenda nacional, apesar de, às vezes, não transparecer que há políticas voltadas especificamente para grupos migrantes. De toda forma, as migrações internacionais, elas sempre foram importantes para o nosso país. Nós sempre escutamos falar que o Brasil é um país de migração, que o Brasil é um país colonizado por, enfim, e nós somos todos migrantes, de uma certa forma. Então, as migrações sempre estiveram intrínsecas na nossa cultura, no nosso país e também no nosso sistema jurídico. Nós tivemos quatro estatutos de estrangeiro. O estatuto de estrangeiro é a norma geral, é a norma sobre imigrações internacionais, que vai tratar do estrangeiro, como eu mencionei na primeira aula, com o critério de não nacional. O estrangeiro é o não nacional do Estado. Para que serviram esses estatutos de estrangeiro? Esses estatutos de estrangeiros, eles traziam normas gerais sobre, visto que é aquela autorização de entrada, sobre o período de permanência que o imigrante poderia ficar no território nacional, as atividades que ele poderia desenvolver de acordo com o visto que ele recebesse, e também as medidas compulsórias contra estrangeiros, que são aquelas em que o estrangeiro é forçado a se retirar por decisão administrativa ou judicial, enfim, também é um tema importante a ser tratado na aula de hoje. De toda forma, os estatutos de estrangeiro foram os quatro, um de 1938, decreto 3.010, de 1938, o segundo estatuto de estrangeiro, decreto-lei 7.967, de 1945, o terceiro estatuto de estrangeiro, decreto-lei 941, de 1969 e o quarto e atual estatuto de estrangeiro, a lei 6.815, de 1980, que é o nosso estatuto de estrangeiro atualmente em vigor. Todo estatuto de estrangeiro, toda legislação migratória, seja do Brasil, seja de qualquer outro país, ela reflete os anseios do país, da sociedade sobre os migrantes e reflete o grau de proximidade com os migrantes. Ela reflete, na verdade, várias situações que muita gente não vai ver na legislação se não olhar para o contexto da política migratória e de recepção de migrantes ou, às vezes, rechaço, impedimentos de entrada de migrantes. Então, quando consideramos por períodos, é importante notar que o nosso estatuto de estrangeiro atual, em vigor desde 1980, ele tinha uma perspectiva de segurança e de interesse nacional. O que significa que o estrangeiro era bem-vindo se não atentasse contra a segurança nacional e a ordem pública e se ele fosse interessante para o país, principalmente em termos de pesquisa científica, de trabalho qualificado. Isso demonstra também que, nas legislações migratórias, é importante se verificar até que ponto o Estado está disposto a conceder e a garantir direitos para os migrantes, independentemente da sua categoria migratória. Mas, como eu já mencionei também na primeira aula, a categoria migratória é extremamente importante e quem vai definir essas categorias migratórias, o período de estada no país que o estrangeiro tem, o tipo de visto, enfim, vai ser o Estado. Por quê? Porque o Estado é soberano para dizer quem pode entrar e permanecer no seu território, com exceção daquele princípio da não devolução ou não reformam do direito internacional dos refugiados, em que o Estado é obrigado a receber essas pessoas por motivo de norma internacional, princípio e costume internacional. E, do contrário, ele pode ser responsabilizado internacional. Agora, vamos à nossa primeira pergunta. Quais são as principais normas jurídicas sobre migrações internacionais no Brasil? Bom, atualmente, o Brasil tem normas jurídicas, tanto na Constituição, que diz respeito aos migrantes, vários artigos, não só o artigo 5º, que já diz no seu caput sobre igualdade entre brasileiros e estrangeiros. Artigo 12.1 da Constituição Federal vai dizer sobre nacionalidade, não especificamente sobre migrantes, mas vai criar aquele critério de nacionalidade que nós discutimos na primeira aula, que vai dizer quem é o nacional, quem é o não nacional, enfim. E, claro, todas as disposições da Constituição que digam respeito a direitos e garantias fundamentais são todos aplicáveis ao estrangeiro, ao imigrante. Além disso, então, na Constituição, claro, e não só garantias, direitos e garantias fundamentais, mas todas as normas, com exceção do artigo 12, do mesmo artigo 12, que vai dizer sobre os cargos privativos de brasileiro nato. Então, é possível que uma legislação traga algumas limitações aos direitos estrangeiros? Sim. E, no caso, o artigo 12.2, se não me engano, da Constituição Federal, vai dizer que são cargos privativos de brasileiro nato e coloca todos os cargos, presidente, vice-presidente da República, oficial das Forças Armadas, diplomata, enfim, e outros cargos que são privativos de brasileiro nato, justamente para salvaguardar os interesses do país. Mas e as normas jurídicas atuais sobre direitos estrangeiros no Brasil, ou sobre direito das migrações, direito da mobilidade humana? Essas são algumas das nomenclaturas que são utilizadas por alguns autores que tratam do tema. Nós temos, como eu mencionei há pouco, o Estatuto Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980, que traz esse viés de segurança nacional, que traz esse viés de interesse nacional, e ele traz algumas condições sob as quais o estrangeiro pode entrar. Ele diz os tipos de visto, o tipo de forma pela qual o estrangeiro pode ingressar no território nacional, o tempo em que ele pode ficar, enfim, além dos tipos de visto, o tempo que cada visto permite que o estrangeiro fique no Brasil, com o qual o estrangeiro fique no Brasil, e as limitações que cada visto tem. Por exemplo, algo que os meus alunos perguntam muito, sobre o estudante estrangeiro. O estudante estrangeiro pode trabalhar no Brasil? Resposta é não. Por quê? Porque o visto de estudante, ele é justamente para que aquele estrangeiro que venha para o Brasil, em caráter de estudos, independentemente se é graduação, pós-graduação, enfim, não importa, ele vem para aquela atividade específica, para exercer apenas aquela atividade, tanto que uma das condicionantes do visto, de se manter o visto e depois se renovar o visto, é de aproveitamento dos estudos, ou seja, ele tem que passar em todas as disciplinas, não pode perder semestre, não pode ter dependência, etc. A mesma coisa acontece com outros tipos de visto. O visto de turista, por exemplo, ele pode, o turista estrangeiro, pode ficar no território nacional por até 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, num período de 12 meses. Isso significa que ele veio em caráter recreativo, a passeio. Esse turista não pode trabalhar no território nacional pela legislação. Por quê? Se ele trabalhar, ele estará utilizando indevidamente seu visto. Assim como o estudante estrangeiro, se trabalhar, estará utilizando indevidamente seu visto. E uma das consequências é estar em situação irregular no território nacional. O que é bastante preocupante, o que é bastante grave. Menos no caso do Brasil, grave legalmente falando, claro, e também pelas consequências que podem advir desse fato. Mas alguns países são mais severos até nesse trato das migrações, enfim, e de utilizar medidas compulsórias contra estrangeiros. Já vou chegar nas medidas compulsórias. Mas lembre-se, então, que todo visto diz especificamente para o que ele serve, o período pelo qual o estrangeiro pode ficar no território nacional, e esse estrangeiro não pode nem permanecer mais tempo no território nacional e nem exercer outra atividade que não aquela para a qual o visto foi concedido. Outra questão trazida no nosso status estrangeiro, lei 6.815 de 1980, é que qualquer regularização migratória deve ser realizada fora do território nacional, fora do Brasil. Ou seja, se o estudante brasileiro, estrangeiro no Brasil, ou se o turista quer, enfim, querem ter um emprego no Brasil e vão abrir mão daquele visto, ou se casam, estando em situação regular, documentada, eles podem se casar. Mas eles se casam e eles querem pedir um outro visto, visto permanente, por reunião familiar, por conta do cônjuge, eventualmente por conta de filhos. Para que eles mudem o visto, ou eventualmente, se eles utilizarem devidamente o visto e se tornem irregulares em situação irregular no Brasil, nessas duas situações, mudar o visto e regularizar a situação migratória, eles têm que sair do território nacional para fazê-lo. Ou seja, o estrangeiro tem um desestímulo para trocar o seu visto ou para regularizar sua situação migratória. Por isso é que o governo, nos últimos anos, tem feito anistias migratórias. São períodos específicos em que é publicado no Diário Oficial da União um decreto dizendo que qualquer estrangeiro em situação indocumentada ou irregular no Brasil pode se regularizar sem ter que sair do território nacional. O que, para eles, é excelente justamente pelo custo e pela dificuldade de se ir a outro país para regularizar sua situação migratória ou tirar outro visto. Nessas anistias, as pessoas têm que levar documentação, têm que pagar uma taxa, mas, infelizmente, nem todos os estrangeiros em situação migratória irregular acreditam que a anistia vai ser para regularizar a situação migratória deles. Eu já atendi muitos estrangeiros em situação irregular, em época de anistia, enfim, instruindo-os para ir, para, enfim, procurar documentação, e eles sempre me disseram que tinham medo, medo de serem presos ou medo de serem deportados no país. E, obviamente, que não é esse o propósito da anistia. A anistia é uma política pública bastante recente que traz um benefício para o estrangeiro diante de uma situação de engessamento do próprio Estatuto Estrangeiro. Mas nós não temos só o Estatuto Estrangeiro. Nós temos a Lei 474, de 1997, que é a Lei Brasileira do Refúgio. Eu mencionei para vocês já que a nossa Lei Brasileira, ela traz a definição da Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados, de 1951, lá no artigo 1º dessa Convenção. Ela traz, então, a Lei Brasileira traz no seu artigo 1º também a definição, e mais, ela traz a definição ampliada da Declaração de Cartagena de 1984 sobre refugiados nas Américas. Isso é extremamente importante. Artigo 1, letra C da Lei 9474, de 1997, vai dizer que refugiado também é toda pessoa que sofre grave, generalizada violação de direitos humanos. Esse item não está no texto da Convenção de 1951 sobre estatutos refugiados, nem no Protocolo de 1967 sobre estatutos refugiados, mas está na Declaração de Cartagena, que é um documento de soft law, que foi aproveitado e incorporado na nossa legislação e na legislação de outros países também, para ampliar a definição de refúgio. Além disso, nós temos também portarias de órgãos que tratam de migrações no país. Temos portarias e instruções normativas do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Migração, do Comitê Nacional para Refugiados, algumas de outros órgãos da administração pública federal, que não tratam diretamente ou exclusivamente de migrações, mas que tratam indiretamente desse tema. Também tem portarias específicas, por exemplo, o Ministério da Saúde, algumas portarias específicas que tratam de questões sanitárias relativas a estrangeiros. Mas, para todos os fins e efeitos, para nós importa a estrutura original, a estrutura principal de migrações no Brasil, que é o atual Estatuto Estrangeiro, as portarias, a Lei 9474 de 97, que é a Lei Brasileira de Refúgio, e as portarias e resoluções normativas do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Migração, do Comitê Nacional para Refugiados, e, eventualmente, uma ou outra portaria do Ministério do Trabalho e Emprego também. Agora, um outro tema que eu gostaria de tratar com vocês, brevemente, é a questão das medidas compulsórias contra estrangeiros. Lá na primeira aula, eu trouxe a definição de migração forçada. Migração forçada é aquela na qual o agente não escolhe migrar. O sujeito migrante não escolhe migrar. Ele é compelido a migrar por fatores externos à sua vontade. Só que sempre numa migração forçada desse tipo, de questões de guerra, por exemplo, de desastres ambientais, há sempre um, pelo menos um grau, nem que seja pequeno, mas um grau de decisão, um grau de voluntariedade, um grau em que a pessoa pode decidir se quer migrar ou não. Por quê? No caso de uma guerra ou de um desastre ambiental, por mais que a pessoa corra risco de morte ou risco de sofrer qualquer, enfim, problemas físicos e, claro, psíquicos pela situação sofrida, ele pode decidir ficar. E acontece muito isso no caso dos refugiados ambientais, que é o tema da nossa aula 5. Muitas pessoas que são refugiados ambientais ou que podem vir a ser refugiados ambientais dizem, eu não vou sair do meu território porque é aqui onde eu moro, então, se a minha ilha tiver um desastre ou se ela for inabitável, vou ser a última pessoa a sair. Então, isso é muito forte porque a ligação das pessoas, principalmente das comunidades tradicionais com a terra, com a sua cultura, é muito forte. Então, esse é um tipo de migração forçada. A outra migração forçada que eu quero mencionar para vocês é relativa às medidas compulsórias contra estrangeiros. Essas medidas compulsórias são situações em que o estrangeiro está em uma situação ou de irregularidade com a lei ou com uma falta administrativa ou com uma falta, muitas vezes, criminal. E, de toda forma, ele está com uma falta contra a lei. Quando acontecem essas situações, ele é convidado a se retirar do território nacional. Às vezes, não tão facilmente, mas ele é retirado compulsoriamente contra a sua vontade do território nacional. E aí, o elemento volitivo já não entra com tanta ênfase. Entre as medidas compulsórias contra estrangeiros, nós temos o repatriamento ou repatriação, que é aquele feito no controle de fronteira, no controle, claro, as fronteiras vigiadas do país. Então, o sujeito migrante que está no controle migratório, se ele não tiver passaporte, e se ele tiver passaporte e não tiver visto, quando visto é necessário, ou se, eventualmente, ele não tiver carteirinha de vacinação internacional, dependendo de alguma situação sanitária estipulada pelo governo federal, se ele for um criminoso conhecido e a Polícia Federal, agente de fronteira, consiga detectar, essa pessoa não entrará no território nacional. Ele será repatriado, ou seja, ele será mandado de volta para o país de onde ele veio. Ele pode escolher, enfim, ir para o seu país, o país de sua nacionalidade, ou o país de último destino. Mas, de toda forma, o repatriamento, ele significa o impedimento de ingresso no território nacional, pelas vias, claro, vigiadas de fronteira do território brasileiro. Outra forma de medida compulsória é a deportação. A deportação ocorre quando o estrangeiro ou usa, por mais tempo visto que ele tem, como no caso que eu mencionei, ou, mais ainda, usa para outras finalidades que não aquela sob as quais ele recebeu o visto, como eu mencionei no caso de estudantes que podem trabalhar, ou que turistas que trabalham, enfim, ou que exercem outras atividades. Se o estrangeiro fica por mais tempo no território do que o visto permite, se ele exerce outra atividade que não aquela que o visto permite, ou se ele já entra no território nacional por uma fronteira não vigiada e, portanto, sem a documentação de ingresso, às vezes ele pode até ter documentação de ingresso, mas ele vem já numa situação de irregularidade perante a lei migratória, perante o Estatuto Estrangeiro, ele já está em situação irregular no território nacional, sujeito à deportação. A deportação é uma medida administrativa, a Polícia Federal oficia o migrante para se retirar do território nacional em até sete dias, segundo o nosso Estatuto Estrangeiro. Se essa pessoa não se retirar do território nacional, ele vai ser levado, então, vai ser transportado para fora do território nacional, mas ele pode aqui voltar desde que ele tenha a documentação necessária, passaporte visto quando necessário e também se o governo federal tiver tido quaisquer gastos com o transporte dele na deportação, ele tem que ressarcir o erário nacional. Outras duas medidas compulsórias contra estrangeiros são a expulsão e a extradição. As duas dizem respeito a crimes cometidos pelo estrangeiro, enquanto a deportação é uma medida administrativa, a extradição e a expulsão são medidas judiciais. Na expulsão, o estrangeiro cometer um crime no território brasileiro é julgado, cumpre pena e no momento em que ele é solto, em que ele recebe ou vará de soltura, é também expedido pelo Ministério da Justiça um decreto expulsório. Esse decreto expulsório impedirá que ele retorne ao território nacional. Por quê? Porque, segundo a nossa legislação, ele deixou de ser bem-vindo por motivos de segurança nacional e ordem pública. Então, se a pessoa sair do território nacional porque teve um decreto expulsório publicado no Diário Oficial da União e, geralmente, essa pessoa, esse estrangeiro, é levado para fora do território nacional, ele não pode mais aqui regressar. Mas, se ele regressa e se ele tenta entrar de novo no território nacional, se ele entra de novo no território nacional, ele comete o crime de reingresso de estrangeiro expulso do nosso Código Penal. E, se ele comete esse outro crime de reingresso de estrangeiro expulso, ele pode, novamente, ser julgado, condenado, cumprir pena e, novamente, quando for solto, receber outro decreto expulsório e assim por diante. Então, quantas vezes ele tentar entrar no território nacional, se esse estrangeiro expulso já tiver decreto expulsório, ele vai cometer o crime de reingresso de estrangeiro expulso e vai ter outros decretos expulsórios. Ok? No caso da extradição, o estrangeiro cometeu um crime fora do território brasileiro. E o governo estrangeiro, que tem competência para julgá-lo ou competência para condená-lo, caso a condenação já tenha havido no território estrangeiro, em outra jurisdição, esse Estado, esse país pode pedir ao Brasil a extradição do estrangeiro. E, claro, o Brasil também pode pedir a extradição de outras pessoas que tenham cometido crime e cuja jurisdição é o Brasil, seja no território nacional ou fora do território, desde que soube a jurisdição do país que pede a extradição. Os casos de extradição vão ser analisados pelo STF, justamente para verificar a legalidade do pedido de extradição. A legalidade sendo, então, confirmada, há a possibilidade de extraditar o migrante para o país que o pediu. Então, se houver uma análise positiva do STF de que, sim, essa pessoa pode ser extraditada, há discricionariedade do presidente da República para extraditar ou não extraditar, apesar de já, em alguns casos, o STF ter entendido que o presidente da República estaria vinculado a essa decisão do STF. Em outra situação, quando o STF diz não, não há bases jurídicas para a extradição, o presidente da República não pode extraditar o estrangeiro. Então, a extradição é impossibilitada diante da análise, da negatória do STF. Passando para outras situações, então, relativas às migrações no Brasil, eu quero falar um pouco com vocês sobre a estrutura institucional que nós temos de migrações no país. Nós temos o Comitê Nacional para Refugiados, que fica no Ministério da Justiça, ele é parte do Departamento de Migração, antigo Departamento de Estrangeiros. Nós temos também o Conselho Nacional de Migração, que é um órgão colegiado ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que trata bastante de questões relativas a trabalho estrangeiro. Ele concede as autorizações para o trabalho estrangeiro. E também nós temos, no próprio Ministério da Justiça, outros dois órgãos. Temos a Secretaria Nacional de Justiça, que é responsável pela política migratória brasileira, a Polícia Federal, que faz o controle das fronteiras nacionais, são os agentes das nossas fronteiras, e também dentro da SNJ, da Secretaria Nacional de Justiça, nós temos o Departamento de Migrações. Até recentemente, ele se chamava Departamento de Estrangeiros. Por meio do Decreto 8.668, de 11 de fevereiro de 2016, bastante recente, ele se transformou de Departamento de Estrangeiros para Departamento de Migrações, e parte da sua competência anterior foi, então, enviada para outra área do próprio Ministério da Justiça, para a Divisão de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que foram os casos, análises dos casos de extradição e expulsão. Então, cabe agora ao Departamento de Estrangeiros cuidar de assuntos relativos à política migratória, à permanência de estrangeiro, à nacionalidade, naturalização, enfim, todas lá, todas as competências indicadas no Decreto 8.668, de 11 de fevereiro de 2016. Esses órgãos colegiados, eles são bastante importantes porque eles trazem membros da sociedade civil, do próprio governo e organismos internacionais, às vezes como observadores, às vezes com direito a voz, mas sem direito a voto, mas é extremamente importante a existência deles por dois motivos. Não só porque, no caso do CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, ele vai, como órgão colegiado, decidir em conjunto sobre uma solicitação de refúgio no país, então é extremamente importante que outros órgãos da Administração Pública Federal, que organismos internacionais, que ONGs que trabalham com migrações, por exemplo, as Cáritas, as Pastorais, façam a sua análise também dos casos e possam opinar e votar. Então, é uma forma de se trazer para um grupo maior de pessoas e não concentrar apenas num órgão público a decisão sobre a concessão ou não do refúgio, o reconhecimento ou não de refúgio. Também no caso do CENIG, o Conselho Nacional de Migração, a sua estrutura é tripartite, porque ele faz parte do Ministério do Trabalho e Emprego, mas também há a presença de vários órgãos da Administração Pública Federal, há a presença de organismos internacionais como observadores, de ONGs, enfim, muitas das quais também têm atuação no CONARE. E o CENIG também tem uma área de pesquisa por meio de um convênio com a ONB, que é o Observatório das Migrações Internacionais, que existe desde 2014, que faz pesquisas sobre vários temas das migrações internacionais no Brasil. Esses órgãos são extremamente importantes não só porque eles deliberam em conjunto, mas também porque eles buscam suprir algumas lacunas legais no Brasil. Como eu mencionei anteriormente, o Estatuto Estrangeiro de 1980, ele tem várias lacunas. E por conta disso, o CENIG, ele acabou tomando para si uma competência de legislar sobre casos omissos da nossa legislação atual. Então, por conta disso, claro, não só o CENIG, mas o CONARE, os dois têm portarias, têm instruções normativas que vão dizer respeito a temas da sua competência de migrações internacionais. No caso do CENIG, ele tem um leque bastante grande de resoluções normativas que acabaram por solucionar alguns casos bastante pontuais no Brasil. Um desses casos é o caso dos haitianos no Brasil. Por meio da Resolução 97 de 2012, o CENIG criou a possibilidade dessas pessoas conseguirem visto na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe e foi estipulado que esse visto seriam vistos do tipo permanente, com base no Estatuto Estrangeiro, por motivos humanitários. Reparem, não se trata de um visto humanitário, mas um visto por motivos ou por razões humanitárias. E por que isso aconteceu? Porque quando os haitianos começaram a vir em maior número para o Brasil e por meio das fronteiras, várias fronteiras não vigiadas na Amazônia, outras vigiadas, ali pelos estados do Acre, um pouco de Rondônia também, enfim, eles vinham para o Peru e Bolívia principalmente, quando eles começaram a entrar, foi logo após o terremoto de 12 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe, eles começaram a pedir para serem reconhecidos como refugiados. E todos os processos foram enviados ao Conari e o Conari se deparou com a situação de ter que reconhecer ou não os haitianos como migrantes ambientais, como refugiados ambientais, sendo que não há essa figura na nossa legislação. O que existe no artigo primeiro, letra C da Lei 9474 de 1997 é considerar o refugiado por outras situações de grave e generalizada violação de direitos humanos. Muitas pessoas argumentam que os haitianos, antes mesmo dos terremotos, muitos deles, não todos, mas muitos antes do terremoto de 2010, eles eram passíveis de serem reconhecidos pelo Instituto de Refúgio justamente porque havia perseguição com base na Convenção da ONU sobre Estatutos Refugiados e também nesse inciso, nessa linha que diz respeito à grave e generalizada violação de direitos humanos. Mas o caso dos haitianos foram enviados para o Senig, que criou a resolução, publicou a resolução 97 de 2012, concedendo uma cota anual para concessão de vistos. Eram concedidos até 12 mil vistos por ano na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. E cada um desses vistos era concedido por família, não era por pessoa. Importante salientar isso. Só que a ideia era tentar resolver a situação dos haitianos no Brasil e era também tentar diminuir o tráfico de migrantes. Por quê? Muitos dos haitianos vinham para o território nacional por vias não reconhecidas. Eles vinham via Equador, América Central, Equador e depois entravam Peru, Bolívia no Brasil e geralmente indocumentados. Então, tentou-se evitar a ação dos coiotes, tentou-se evitar o tráfico de migrantes. E, infelizmente, esse tráfico continuou justamente pelas condições de concessão de visto, que não foram ideais. Havia muita fila, enfim, eram várias circunstâncias, mas havia filas imensas na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, enfim, havia gente vendendo lugar na fila e tinha gente que não podia esperar, não queria esperar e tentou vir para o Brasil antes de receber o visto. Mas, agora, nós temos uma segunda pergunta dos nossos alunos. Qual a importância do aumento do fluxo de imigrantes para o Brasil? Bom, eu havia mencionado agora a questão dos haitianos. Está justamente relacionado a essa pergunta. Quando houve o maior número de imigrantes vindo para o território nacional? Os haitianos foi um grande número, um grande contingente. As estimativas oficiais dizem em torno de 28 mil haitianos, mas outras estimativas que, inclusive, já têm um visto permanente no Brasil. Mas outras estimativas dizem que podem ter entrado entre 50 e 55 mil haitianos no Brasil. Brasil. Para o Brasil, para o número da população brasileira, a quantidade de estrangeiros, mesmo com esse grande fluxo migratório de haitianos, continua sendo pequeno. Por quê? Nós temos ainda cerca de 0,5% de imigrantes de estrangeiros no território nacional, consideradas todas as categorias. Claro que nós não sabemos o número de indocumentados ou aqueles imigrantes em situação irregular. Mas a importância desse fluxo migratório de haitianos e depois de outros grupos migratórios é justamente para que o Brasil aprimore a sua legislação e as suas políticas migratórias. Quando o Conari analisou primeiro o caso dos haitianos e depois o caso foi enviado para o Senig e o Senig publicou a resolução normativa 97 de 2012, era justamente para tentar solucionar essa lacuna jurídica. E várias lacunas, como mencionei, ainda existem na nossa legislação. A importância, então, se dá para que nós consigamos trazer outros aspectos para a legislação e para a política migratória brasileira. No caso do Conari, o Conselho Nacional, o Comitê, perdão, Nacional para Refugiados, ele emitiu a resolução número 17 para os sírios, depois da guerra na Síria, que completou recentemente cinco anos, por conta de vários fatores, enfim, pelo fato de nós termos uma comunidade síria bastante significativa no Brasil, além de comunidades de outras nacionalidades, de outros estrangeiros. Nós tivemos, enfim, o governo federal, o Conari, ele tentou beneficiar qualquer pessoa que estivesse envolvida no conflito da Síria, ou que estivesse na zona de conflito, não necessariamente de nacionalidade síria. Então, a resolução 17 do Conari, ela diz que qualquer pessoa que estiver envolvida no conflito sírio pode ir à embaixada ou consulado, na falta de consulado na embaixada, mais próximo do local e pedir um visto de turista facilitado, então, com menos exigências. Por quê? Porque dessa forma, essa pessoa vai entrar no território nacional, conseguindo vir para cá, ele tenta entrar no território nacional e quando chega no controle de fronteira, ele pede para ser considerado refugiado. Então, essas políticas, essas mudanças foram extremamente importantes e elas podiam ter acontecido sem esse grande fluxo migratório iniciado pelos haitianos, apesar de que nós temos muitos bolivianos, peruanos em São Paulo, pessoas de várias nacionalidades no nosso território. Mas o fluxo de haitianos, ele trouxe essa necessidade de reformular de uma vez por todas a legislação brasileira sobre migrações e também se pensar em novos passos de política migratória no país. Além disso, também é importante considerar que a legislação migratória, ela não necessariamente é sinônimo de política migratória. Uma reflete a outra, acaba refletindo a outra. Mas é importante nós sabermos distinguir que uma política migratória é um conjunto de ações e de princípios, propósitos voltados para a população estrangeira, para a população migrante. Não só no que diz respeito à recepção, mas à integração na sociedade, à documentação dessas pessoas, enfim, para que elas tenham uma vida normal no país onde escolheram, no caso, o Brasil. Uma outra situação é que o Brasil, apesar de já ter sido quatro estatutos estrangeiros, ele, como eu mencionei anteriormente, ele nunca teve uma política e um plano nacional de migração e refúgio formalizados por meio de lei ou por meio de decreto, como é o caso da política nacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas de 2008, como é o caso da política brasileira sobre mudanças climáticas, enfim, outras políticas que dizem respeito a políticas estruturadas sobre um tema. Isso não significa que o Brasil não tem política migratória. Isso significa que nós temos muito a avançar ainda, mas muitos avanços já foram feitos. Por exemplo, a Constituição de 1988 já trouxe um leque maior de direitos e garantias para os migrantes também, sendo eles considerados, enfim, equiparados aos nacionais, sem distinção, com exceção do que mencionei sobre os cargos privativos de brasileiro nato, mais a igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros assegurada na Constituição Federal. Então, isso é extremamente importante, porque todo esse movimento, principalmente a partir do aumento dos fluxos migratórios, ele trouxe também uma vontade maior da sociedade civil em participar das decisões. Infelizmente, nós temos discriminação e xenofobia para com estrangeiros no país. Alguns casos isolados são vistos, enfim, são reportados e falta um pouco, na minha opinião, que a população conheça esses migrantes, saibam quem são esses migrantes. Por exemplo, é muito comum quando um solicitante de refúgio vai procurar emprego, ele tem, ele recebe lá da Polícia Federal, do agente de fronteira, um protocolo dizendo que ele solicitou refúgio. E depois que o refúgio foi reconhecido, ele tem o registro nacional de estrangeiro, antes escrito a palavra refugiado, reconhecido nos termos da Lei 9474 de 97. Essa nomenclatura refugiado foi tirada por quê? Foi tirada por quê? Quando eles chegavam para pedir emprego, eles têm direito à documentação, à carteira de trabalho, enfim, para buscar emprego, para trabalhar e para viver uma vida normal. Quando eles chegavam em algum lugar para pedir emprego, quando se via que eles tinham, que estava escrito refugiado, as pessoas não sabiam e pensavam que se tratava de uma pessoa que tinha cometido um crime no seu país de origem, o que não é verdade. Então, é importante que a população brasileira saiba que um refugiado é uma pessoa que sofreu uma perseguição, um fundado temor de perseguição por motivos bastante específicos e veio buscar um porto seguro no Brasil. Por conta disso, nós tivemos e dessa participação dos migrantes, do aumento do número de migrantes, por conta dos órgãos colegiados, da importância da participação da sociedade civil nos órgãos colegiados, nós tivemos no ano de 2014 a primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio da história do país. A primeira Comigrar ocorreu de 30 de maio a 1 de junho, na cidade de São Paulo e ela teve várias etapas preparatórias, uma etapa introdutória, etapas preparatórias com conferências estaduais, conferências municipais, conferências distrital, enfim, vários grupos se uniram democraticamente, até com base na nossa legislação sobre participação social que foi publicada no Diário Oficial da União no mesmo ano, em 2014. Ela, a primeira Comigrar, ela foi um marco, por quê? Porque ela trouxe muitas pessoas para participarem e debaterem sobre temas de migrações internacionais no Brasil e principalmente a população migrante. A ideia era ouvir a população migrante e todos aqueles que trabalham com migrações internacionais no Brasil e, claro, pessoas interessadas. Mas, a partir do momento em que essas conferências foram feitas pela internet, conferências presenciais, enfim, houve uma série de formas pelas quais essa conferência nacional, essa conferência foi realizada antes da etapa final, que foi a conferência nacional lá na cidade de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 5 mil pessoas participaram, cerca de 5.300 pessoas participaram da Comigrar nas etapas preparatórias dela. Então, isso é um número bastante expressivo para uma conferência que foi a primeira sobre o tema no país. E ela trouxe 2.618 propostas e mais de 200 conferências realizadas. 200 conferências contando as conferências que vieram junto com a... vieram tanto online quanto presenciais. De toda forma, a importância dessas conferências é porque a sociedade civil realmente participou desse processo participativo com base no Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que é a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social. Agora, nós temos a terceira pergunta dos nossos alunos. Os principais desafios normativos sobre migrações internacionais do Brasil são a reforma da legislação migratória brasileira. Nós tínhamos até recentemente o PLS 288, de 2013, no Senado Federal, Projeto de Lei do Senado 288, de 2013, e o PL, Projeto de Lei, que corria na Câmara dos Deputados, sob o número 5.655, de 2009. E nós tínhamos também um projeto que não foi levado ao Congresso Nacional, mas ele foi elaborado pela Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça, justamente convocada para se pensar numa nova legislação migratória brasileira que traga vertentes, um viés de direitos humanos dos migrantes e não mais, como diz o Estatuto Estrangeiro, segurança nacional, interesse nacional e, enfim, manutenção da ordem pública em determinadas situações. Então, o grande desafio é que a legislação brasileira seja reformada. Esses dois projetos de lei, o PLS 288, de 2013, e o PL 5.655, de 2009, se transformaram, eles se uniram no PL 25.16, de 2015. Por quê? O PLS 288 foi aprovado no Senado e enviado para a Câmara e o projeto que estava na Câmara foi apensado, assim como outros que tratavam outros projetos, não de legislação migratória propriamente dita, mas que dizem o respeito à legislação migratória, foram apensados para se discutir um texto único e esse texto, enfim, melhor que nós temos sobre migrações internacionais. Ainda há alguns pontos que precisam ser discutidos, que precisam ser melhorados, mas, obviamente, se comparado ao Estatuto Estrangeiro atual, ele é muito melhor. Tanto que a nomenclatura da legislação já vai mudar. Ao invés de ser chamado de Estatuto Estrangeiro, ele vai ser chamado de Lei de Migrações, que é mais coerente, enfim, com a atualidade do tema. Também é importante a questão das migrações internacionais, por quê? Como um desafio normativo, justamente porque desde 2013 existe o PLS 236 no Senado Federal, que diz respeito ao Código Penal Brasileiro, então alterações no Código Penal Brasileiro, e lá no artigo 15 ele traz a criminalização das migrações. Eu mencionei para vocês na primeira aula o quão perigoso é se ter criminalização das migrações no direito interno dos Estados. O Brasil não tinha propriamente uma criminalização das migrações, a não ser o dispositivo de reingresso estrangeiro expulso, que não é exatamente considerado criminalização das migrações. No caso do título 15 do PLS 236, ele diz que qualquer imigrante que chegar indocumentado no Brasil, ele pode ser apenado com reclusão, enfim. Ele cria um crime para quem entra sem documentação no Brasil. Ele cria uma figura penal também para quem usa um instituto de refúgio apenas para permanecer no Brasil enquanto o refúgio é analisado. Então, nós temos muitos desafios, nós temos também uma proposta de lei de apatridia que não foi levada ao Congresso Nacional e como resumo da aula sobre o direito brasileiro de migrações, nós vimos então o marco jurídico das migrações no Brasil um pouco desde o século XIX, mostrando que a partir da segunda metade do século XX houve uma proliferação de normas que dizem respeito às migrações internacionais no Brasil. Nós vimos também a importância de se proteger esses migrantes no país pelo viés dos direitos humanos dos migrantes, que é a ideia do PL 2516 de 2015, que agora está na Câmara dos Deputados. Também a importância dos órgãos colegiados, a participação da sociedade civil e os benefícios que esses fluxos migratórios novos trazem para uma evolução legislativa no país. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Obrigada. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br Ficou com dúvidas sobre o assunto? Ficou com dúvidas sobre o assunto? Ficou com dúvidas. Obrigado.